Boa noite a todos. Que dia memorável em minha vida e que responsabilidade. Há quase 20 anos tenho participado da vida política do Atlético. Tive a honra de ter sido vice-presidente de patrimônio na gestão do presidente Ricardo Guimarães, vice-presidente desse egrégio Conselho Deliberativo sobre a presidência do doutor Rodolfo Gropen e assessor especial do presidente mais vitorioso da história do clube, meu amigo Alexandre Kaleu. Sinto-me preparado para enfrentar esse grande desafio. Trabalhei com atleticanos ilustres com quem constituí uma relação de respeito, companheirismo e amizade. Sempre manifestei o sonho de um dia chegar à presidência do meu galo, nunca fugi das minhas responsabilidades e jamais abandonei as minhas convicções. O homem é do tamanho dos seus sonhos. A frase do poeta Fernando Pessoa reflete o tamanho do meu desafio. A motivação que me toma nesse momento é a que espero ver em cada torcedor, jogador, diretores e funcionários do clube. Não é uma tarefa simples e fácil. A grandeza do Atlético se deve à dedicação e ao sacrifício de cada um de nós. Espero ter discernimento e sabedoria para superar os obstáculos. Vivemos um momento difícil no futebol brasileiro, notadamente na área financeira. E somente com a participação de todos poderemos driblar as dificuldades. O caminho é sem volta e exige que a seriedade e o comprometimento sejam o norte desta vitoriosa instituição. Nesse momento tão significativo, não posso deixar de fazer alguns agradecimentos especiais. Primeiramente, a esse egrégio Conselho Deliberativo, presidido brilhantemente pelo meu companheiro Rodolfo Gropen, por me proporcionar uma vitória maiúscula e inquestionável, confiando-me a nobre missão de conduzir o nosso Clube Atlético Mineiro pelos próximos três anos, período em que também será erguido o nosso tão sonhado estádio, o que aumenta ainda mais a minha responsabilidade. A minha família, pelo apoio permanente e incondicional, mesmo sabendo das privações que o cargo impõe e das muitas horas que deixaremos de conviver. Ao presidente Daniel Nepomuceno, o meu respeito e gratidão pelo companheirismo e coragem de substituir a mais vitoriosa administração do Clube. A história, Daniel, haverá de mostrar a todos o tamanho do seu legado. Raras vezes, tive a felicidade de conhecer pessoas com tamanha caridade e bom coração. O que testemunhei durante todo o período em que esteve à frente do Atlético, notadamente durante a trágica doença e falecimento do nosso estimado Eduardo Maluf, e que falta ele nos faz, foi digno de toda a minha admiração e apreço. É uma dádiva tê-lo como amigo e poder sucedê-lo. Ao amigo Lázaro Cândido, brilhante jurista, meu vice-presidente e conselheiro pessoal, pela lealdade e determinação, agradeço do fundo da minha alma por acreditar e apostar nesse sonho. Ao maior presidente da história do Clube Atlético Mineiro, o saudoso doutor Elias Calil e a estimada dona Leila, meu agradecimento profundo em meu nome e de toda a nação atleticana por nos presentear como o melhor presidente de todos os tempos, meu amigo e o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Alexandre, muito obrigado pela confiança, pelo apoio restrito e, principalmente, pelos conselhos. Deles, não me furtarei, pois aí se encontra a receita do meu sucesso. Por fim, a toda a nossa gigantesca torcida, maior patrimônio do Clube Atlético Mineiro, agradeço todas as manifestações de apoio que tenho recebido. Prometo entregar ao nosso clube toda a obstinação que sempre dediquei a tudo o que me propus a fazer. Vai dar certo. Vencer, vencer, vencer. Esse é o nosso ideal. Que Deus me ilumine. Obrigado.